Vou fazer o seguinte, você vai olhar aqui pra tela e vai relatar tudo o que aconteceu, tá bom? Tudo. Um, três, um, dois, três e sempre olhando pra câmera já, gravando. Então, eu sonhei que a gente tava no pátio e tava todo mundo nele, né? A gente crescia e aí a gente não sabia o que acontecia de uma olhada forte, senão de repente... Energia não gracinha. E agora? Cadê a Angelina? Quem é? Angelina? Eu vou embora daqui. Que hora? Beatriz, é apenas um jantar, são negócios. Sei, é uma ceia de negócios, você quer dizer? Ou talvez uma balada de negócios? Ô, minha querida, seja boazinha. Ou você acha que eu vou deixar a minha casa, a minha mulherzinha cheirosa, pra me encontrar com um bando de gringos porque eu quero? É claro que não, né? Eu só vou porque é importante. Tá, e não podia ser de dia? Não. Beatriz, nós vamos nos casar. Você vai ter que se acostumar com isso. Eu sou um empresário bem-sucedido e você vai ser a mulher desse empresário. Jantares de negócios acontecem o tempo todo. Então eu não posso ir com você, Félix? Não. Aliás, eu nem tinha pensado nisso, né? Os outros empresários também não vão levar as suas mulheres. É muito chato, Beatriz. Eu não quero que você fique entediado com essas negociações. Ai, é que eu tava pensando que a gente ia ficar juntinho, Félix. Eu tô morrendo de saudade de você. Mas eu também estou morrendo de saudade de você, amor. Mas esse jantar já estava marcado. E agora com essas indenizações que eu vou ter que pagar, eu não posso me furtar de nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro. Você sabe disso? Eu sei, eu sei, mas é que... Eu também não quero aqueles homens de olhos compridos fiquem babando pra cima da minha linda mulher. E você vai voltar tarde? Não sei. Negócios. Boa noite. Vem, galera. Bora, bora. Chega aí, galera. Vambora zoar essa parada. Vambora. Mas olha lá, Peralta, a gente não vai poder acordar o capitão nem a dona Dionísio. Acordar capitão? Você não tá ouvindo o ronco do coroa? Aquele ali não acorda nem se jogar uma bomba. Calma, a gente só perguntar uma parada. O que a gente vai fazer sem luz? Ih, raio, do computador não vai rolar, né? Mas aí, Fernandinho, quem disse que ela não trouxe a bateria? Porra que você gosta de computador? Bando de nerd, hein? Pô, galera, vamos fazer uma coisa mais radical, vai. Que maneira radical essa hora, rapaz? Eu vou dar um mix e já volto. Ô, 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 Paulista. Vê se fala português, porque eu não consigo entender seu dialetozinho aí. Ouviu? E ninguém vai a lugar nenhum. Já sei. A gente vai fazer a brincadeira do copo. Não, não. Tô fora. Eu não gosto desse tipo de brincadeira, tá entendendo? Tô falando. Tô falando que é um vacilão. Vai fazer assim. Aqui foi. Tá com medinho, é? Ó, cuidado, senão o fantasma pega teu pé. Ah, sossega, pirata. Essas brincadeiras não prestam mesmo, cara. Aqui não prestam, ó. Bando de medrosa. Pra entrar na minha, hein? Essa brincadeira é boa assim. Se liga. Cê tá achando que é brincadeira? A gente vai entrar em contato com a lenda, né? Ai, mano, tu é mó nóinho mesmo. Tu não bate bem das ideias, não, hein, parceiro? Vai lá, vai lá pegar o copo que eu vou arrumar a mesa aqui. Pera, 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 cara. Eu não quero. Beleza, estrava a porra, não, capitão. Tiara! Tiara! Meu Deus, cadê? Tiara! 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 Ai, que azulema, gente. Ai, que bom que você apareceu. O que aconteceu? Vamos embora daqui a bora. Vamos, 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 vamos. Vamos embora, vamos, vamos. Sinistro. Será que faltou luz no colégio? Fala, vamos lá. Vamos ver se essa parada funciona de verdade, hein? Galera, já falei que isso não vai funcionar, cara. Larga a mão, carioca, larga a mão. Aí, na boa, o Peralta não vai sossegar enquanto não fizer essa magaça. Olha, ó, eu só vou olhar, tá? Tô falando que é um prego, é muito medroso, né? Ó, então tem que olhar daqui, não vale correr. Aí, tá bom, tá bom, vamos lá. Mas, ó, em silêncio pro capitão não acordar, hein? Tá, vamos lá. Agora é a hora. Todo mundo colocando o dedo, vai. Espírito do copo. Se você se encontra nessa sala, manifeste-se. Ai, o que é isso? Eu não sei. É um boneco? Esqui, deixar um boneco aqui, ligado. Ai, minha Nossa Senhora dos Doentes, Angelina. É o Calisto do site. Que brincadeira de mau gosto isso. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai.